Aleluia, Aleluia, a minha alma abrirei, Aleluia, Aleluia, Cristo é teu rei. Aleluia, Aleluia, a minha alma abrirei, Aleluia, Aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra, que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste, do meio do mundo, eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora, agora eles sabem, que tudo quanto me deste, vem de ti, pois deles a palavra, que tu me deste, e eles a acolheram. E reconheceram verdadeiramente, que saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu, é teu, e tudo o que é teu, é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesta semana toda especial, que antecede a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Nós temos aqui, o sírio pascal, que foi aceso no sábado santo, na vigília pascal. E no domingo agora, ele será apagado. No domingo de Pentecostes, o sírio se apaga. Lembrando que a chama do Cristo ressuscitado, que a chama do Espírito Santo, não estará mais no sírio, mas no coração de cada um de nós. Nós precisamos assumir a nossa missão, a nossa vocação, aquilo que Deus concedeu a você e a mim, vós sois luz do mundo, e a luz é para iluminar, a luz é para dissipar as trevas. O Evangelho que nós escutamos, tão bonito de São João, um Evangelho também com nuances, um Evangelho de fácil percepção, mas nos traz valiosas lições. E para que possamos vivê-las, é preciso ter uma vida de cenáculo. O que é o cenáculo? É um lugar de oração, é um lugar de preparação, é um lugar para receber o melhor de Deus, é um lugar para sermos cheios do Espírito. Nós celebramos, domingo agora, a solenidade da ascensão. Jesus que sobe ao céu. Essa solenidade, tem tudo a ver com o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. Se no Natal, Jesus desce, assumindo a humanidade e trazendo a divindade, na ascensão, Ele sobe como Deus, levando consigo a humanidade. Então, na ascensão do Senhor, nós o contemplamos como verdadeiro Deus. Filho de Deus, que volta ao Pai, está à direita de Deus Pai. Ou seja, Ele goza da autoridade do Pai. Ele volta ao seu lugar, de onde Ele saiu, para a remissão do homem. E Ele se torna verdadeiramente um com o Pai e o Espírito, desde o início dos séculos. Com substancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como rezamos no credo, no esceno, constantinopolitano. Jesus, Ele sobe ao Pai, no quadragésimo dia, depois da sua ressurreição. Então, Jesus, Ele ressuscita, num domingo de Páscoa, 40 dias depois, é chamada da quaresma pascal. Nós temos a quaresma pré-pascal, quando Jesus esteve 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio. A igreja se veste de roxo, é aquela quaresma que antecede a Semana Santa. O trido pascal, a Páscoa anual do Senhor. E nós temos essa outra quaresma, é chamada quaresma da luz. Ou quaresma da vida. São os 40 dias que Jesus apareceu aos seus. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Você lê lá que Ele apareceu durante 40 dias. Claro, 40 dias não dará no domingo. Dará numa quinta, que foi a quinta da semana passada. Mas por que a igreja celebra a ascensão no domingo? Por questões pastorais. Para mais pessoas celebrarem e tomarem consciência da ascensão. Mas se você pega o dia da ascensão, o quadragésimo dia, até o dia de Pentecostes. Pentecostes, penta, cinquenta. O Espírito Santo desce cinquenta dias depois da Páscoa. Minha pergunta é uma só. Se Jesus subiu no quadragésimo dia. E se o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no quinquagésimo. E Jesus disse para eles, não vos afasteis de Jerusalém. O que os discípulos ficaram fazendo? Do dia quarenta e um até o dia cinquenta. Quadragésimo primeiro dia, segundo, terceiro, até o dia cinquenta. A resposta está na Bíblia. Atos 1, versículo treze e quatorze. Eles voltaram para Jerusalém, permaneceram com Maria, a mãe de Jesus. Outras mulheres em oração. Foi a primeira novena que nós temos notícia. E muitas pessoas ainda, até muitos católicos não sabem o que a igreja faz novena. A novena de São José, novena do Espírito Santo, novenas de Nossa Senhora. Porquê nove dias? Porquê não dez? Porquê não oito? Porque está na Bíblia. A primeira novena que nós temos notícia, foi feita pelos apóstolos. Do dia quatragésimo primeiro ao quinquagésimo, para a festa de Pentecostes. Foram nove dias de oração. Meus irmãos, e qual é a boa notícia? Nós hoje, estamos vivendo esses nove dias. Nós estamos depois da ascensão, e nós estamos antes de Pentecostes. E o que Deus espera de nós? E o que nós devemos fazer? Oração, 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 oração. Nunca foi tão necessário rezar. Amém? Você conhece gente que não rezava, mas que está rezando. Gente que não procurava a Deus, e que está procurando. Gente que não lia a Bíblia, e que está lendo. O ser humano está com medo. O ser humano está apavorado, por tantas notícias que nós estamos vendo. E nós estamos orando, não apenas por aquilo que protege o nosso corpo, mas nós estamos orando por aquilo que incendeia a nossa alma. Esta novena, esses dias é para que nós recebamos o Espírito Santo. E Ele quer ser derramado, não é de fora de nós. Nós já temos o Espírito Santo. Mas nem sempre damos abertura a Ele. Então Ele quer se derramar em nós, a partir de nós. Esse derramamento do Espírito, é um Espírito desconhecido dentro de nós, que precisa ser conhecido e assimilado para que tenhamos vida. E vida plena. Meus irmãos, isso é muito bonito e é muito sério. Porque aqueles que vão receber o Espírito, estou citando o Evangelho, não são quaisquer pessoas. São aqueles que estiveram com Jesus. Que conheceram Jesus. Que ouviram a Sua Palavra. É por isso que no Evangelho, Jesus vai dizer o que é a vida eterna. Olha que bonito. É o versículo 3 do Evangelho lido. Ora, a vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti. Único Deus verdadeiro. E aquele que tu enviaste. Jesus Cristo. E a minha pergunta é, meus caros. O que é conhecer na Bíblia? O que é conhecer na Bíblia? Peguemos o nosso conhecer, no português. Talvez eu não te conheça. Aí alguém diga. Olha, isso aqui padre, é a Maria. Prazer, padre Cristian. Prazer. Vai com Deus. Amém. A Maria vai dizer. Ah, eu conheci o padre Cristian. E eu vou dizer. Ah, conheci Maria. Não é assim que nós falamos? Não é esse o conhecer na Bíblia. Na Bíblia o conhecer não é um prazer, meu nome é fulano. Na Bíblia conhecer é intimidade. Conhecer é amizade profunda. Conhecer é amor. É por isso que quando Gabriel diz que Maria será mãe. Ela faz uma pergunta. Como será isso? Eu não conheço homem. Ela diz assim. O que é conhecer homem? Ela não teve intimidade com homem. Ela era virgem. E Jesus está falando no Evangelho de hoje. Esta é a vida eterna. Gente, preste atenção. A teologia católica nos ensina. Que a vida eterna não é só após a morte. A vida eterna já começa nesta vida. Porque aqui e agora. Nós podemos conhecer a Deus. Primeiro Coríntios 13. De maneira confusa. Mas um dia nós o veremos como Ele é. É o que a teologia ensina do já e ainda não. Já conhecemos a Deus. Mas ainda não totalmente. Já conhecemos a Deus. Mas ainda não perfeitamente. A vida eterna é esta. Que eles te conheçam. A ti. Como único Deus. E aquele a quem enviaste. Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo. O que essa leitura está me dizendo meus irmãos? O que essa leitura está dizendo para você? Nada na nossa vida é mais importante. Que conhecer a Deus. Que conhecer as coisas de Deus. Que conhecer Jesus Cristo. São Jerônimo. Ele traduziu a Bíblia do hebraico. Do grego. Do aramaico. Para o latim. Apetito do Papa Damaso. E quando ele fez a tradução da Bíblia para o latim. Esta Bíblia ganhou um nome. Vulgata. Isso é uma Bíblia para o povo ler. Que a língua na época era o latim. E São Jerônimo. Depois que traduziu a Bíblia. E entregou a Bíblia no colo do Papa. Ele disse uma frase. Que ecoou pelos séculos. Quem desconhecem a Escritura. Desconhecem a Cristo. Quem não conhece a Bíblia. Não conhece Jesus. E todos nós queremos conhecer Jesus. Todos nós queremos ter intimidade com Jesus. Conhecer a história da salvação. E como que isso acontece? Lendo Bíblia. Eu não estou falando para todos que aqui estão. Mas eu estou falando para muitos que aqui estão. E para muitos que nos acompanham de casa. Gente. Me desculpe a franqueza. Mas você sabe que eu não minto. Tem muito católico que não lê Bíblia. Tem muito católico que não conhece Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Você fala de Jesus. É um conhecimento superficial. Não sabe nada de Nossa Senhora. Não sabe a história dos apóstolos. Se você vai para o Antigo Testamento. Aí é um caos. Não sabe quem foi Abraão. Moisés. Tem assim a historinha da Arca de Noé na cabeça. Mas não sabe quem foi Jeremias. Isaías. Ezequiel. E nós desconhecendo a palavra. Nós não conhecemos a ação de Deus. Nós desconhecemos Jesus Cristo. Porque a Bíblia é uma carta de amor. E Jesus está falando no Evangelho. A vida eterna é essa. Que eles te conheçam. E me conheçam. E como que eu conheço a Deus? Claro. Missa. Oração. Terço. Meditação. Contemplação. Boas obras. Mas por excelência. A palavra. A palavra. Porque se a Eucaristia é presença real. O I o é. Se Jesus está vivo na hoxa consagrada. E está. Jesus está vivo na sua palavra. Na sua palavra. Lá no Santuário Freigalvão. Onde eu sou reitor em Divinópolis. Nós reformamos agora o nosso turíbulo. Turíbulo. Aquele objeto que sai o incenso. Em missas mais solentes. Aquele. Já viu o padre usando né? Sai fumaça. Então nós reformamos. Ganhamos a doação. Da reforma. E eu geralmente apresento para os fiéis. O que o Santuário ganha. Para eles também conhecerem. E algo que muitos disseram que não sabiam. O uso do incenso na missa. Ele incensa aquilo que representa Cristo. A presença real do Senhor. O altar. É o lugar mais sagrado da igreja. Não é o sacrário. É o altar. Então se incensa o altar. Se incensam as imagens sacras. Se incensa o crucifixo. Se incensa a mesa da palavra. Se incensa as ofertas e a consagração. Se incensa o padre. Se incensa o povo. Presenças do Senhor. E é interessante. Que algo que a igreja tem. Que deveria usar mais. E eu tenho usado todo domingo. E estão incentivando. A usarem. O evangeliário. É um livro. Que tem todos os evangelhos. Da missa do domingo. E quando o padre. Acaba de ler o evangelho. Ele faz assim. Vocês já viram. O Papa sempre usa. Quando tem missa com bisco. Geralmente se usa. Os padres podem usar. Também no domingo. E dar a benção para o povo. Assim. Uma cruz. Quando vai dar a benção. Com o Santíssimo. O que o padre faz com o Santíssimo? Também uma cruz. Se incensa a Bíblia. E se incensa o Santíssimo. O que a igreja está nos mostrando? A presença real de Jesus. Que está na Eucaristia. Que nós recebemos. Está na palavra. A palavra é Jesus nos falando. Então se abençoa com o Santíssimo. Mas se abençoa também com o Evangelho. Que é a palavra de Deus. E precisamos ter uma mesa. A digna para a palavra. Que é esta. Com o mesmo material do altar. No caso aqui. É mármore. Ele pode ser de pedra. Ou de madeira. Nunca de outro material. A pedra do Calvário. E a madeira da cruz. Não há outro material. Vidro. Plástico. Isso tudo aí. Usam. Mas não está correto. Não está correto. Gente. Qual que é o nosso. Que nós precisamos aprender isso aqui. E Jesus está falando no Evangelho. Eu não tenho dúvida. Que nós adoremos o Senhor na Eucaristia. Que nós cremos que Ele está vivo na hóstia. E isso é próprio nosso. Isso é católico. E isso é lindo. Mas nós precisamos redescobrir. A presença viva de Jesus. Na sua palavra. Quando você lê a Bíblia. Deus está te falando. E a palavra de Deus. Se realizará na sua vida. Porque Jesus. Já rezou por você. Se você não sabe. Você é alguém que Jesus. Já rezou por você. Eu li no texto de hoje. Pai. Eu não rogo pelo mundo. Mas eu rogo por aqueles. Que estão no mundo. Eles estão no mundo. Mas eles não são. Do mundo. O problema meus irmãos. É quando nós trazemos o mundo. Para dentro de nós. A inveja que está lá fora. Está dentro. A cobiça que está lá fora. Está dentro. Ao invés de colocar Deus. Para dentro. E conhecer a Deus. E conhecer a Jesus. E ser cheio do Espírito. E permanecer com Maria em oração. Nós trazemos para a nossa vida. Coisas mundanas. Então não é raro ver na igreja. Pessoas de igreja. Com cabeça mundana. Cabeça de ateu. Cabeça de feminista. Feminista. Cabeça de marxista. Dentro da igreja. Por quê? Estamos trazendo para dentro. Aquilo que é do mundo. E Jesus está falando. Eu não rogo pelo mundo. Eu rogo por aqueles. Que são meus. Eu sou de Jesus. E você também. Eu sou de Jesus. E a sua família também o é. Então Jesus roga por nós. E nós não podemos desanimar. Meus irmãos. Não percamos a fé. Não percamos a graça de Deus. Não percamos a esperança. De dias melhores. Se Deus está conosco. Quem será contra nós? Tudo posso. Naquele que me fortalece. O Senhor haverá de abençoar a sua vida. O Senhor haverá de nos livrar de todo o mal. Se não esquecemos do principal. Conhecer a Deus. E conhecer a Jesus. Através da palavra. Ao Senhor Jesus. Palavra que se fez carne. E carne que se fez pão. Toda honra. Toda glória. E todo louvor. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó. Se foi para o Padre. Foi muito. Mas se foi para Jesus. Foi pouco. Pode ser mais bonito. A salva de palmas. Para Jesus. Aplausos. 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 Obrigado.